A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. 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 Xiong 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 Ah! Ah... Ah... Você é quem? Não importa quem. Você tem o que tem. Por que você está fazendo? Você é o que você está no membro do céu. O céu? O que é o céu? Você vai fazer o que vai? A partir do céu de Kingdome Hearts. E a todos os mortos. Assim, você pode ser um outro. Alex 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 Eu não posso lembrar que você não pode pensar nisso. Agora, eu não posso fazer isso para você. Deixar o Kingdome Hearts e ir para o céu. Assim, Siong, tudo que se tornará. Não se preocupe com o Kingdome Hearts. Você não pode pensar em que você esteja. Você não pode deixar o que você está pensando. Deixar! Vá! Por que? Por que você tem o Keyblade? Vá! E a Bíblia? Gostar Bíblia? É uma pena, é uma vida boa. É uma verdade? A Bíblia? Eu estou jogando! Bíblia Um momento que há mais de um tempo... A CIDADE NO BRASIL E? O que é? O que é que você ganha? Por que... Você não tem que acreditar. Deezes não tem que acreditar. Eu não tenho que acreditar. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Riku, por favor. Para que você tenha perdido. Eu sou eu. Eu sou eu. Você não tem que acreditar. Eu sou eu. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou ficar com o meu dia Eu vou ficar com o meu dia Eu vou ficar com o meu dia